Música 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 Meu nome é Anastácio, trabalho com o caldo de cana aqui debaixo do viaduto já há um certo tempo, com prazer e alegria aqui, eu trago os sacos para treinar, louvar a Deus com os zinos. E o pessoal também tem apreciado, gosto também, quando pega o saco, tanto é que quando não deu para me trazer, eles me cobram. Fala assim, onde está o saco? Fala assim, hoje não deu para trazer, por um motivo teve que ir em outro lugar, hoje não foi possível, mas eles têm alegria. E também o caldo de cana, eles apreciam muito que é saboroso, então eu também já aproveito e faço o convite a todos esses que gostam de degustar um caldo de cana para vir até aqui para provar, para saborear, que o caldo de cana é especial, saboroso, ele contém bastante ferro, proteína, lipídio, enfim, glicose, mas é ótimo para a saúde. E para diversos tipos de enfermidade também, ele pode até curar. Tem muito pessoal também, os brasileiros que vão lá para o exterior e eles, lá não tem caldo de cana, quando eles vêm aqui eles contam lá como que é lá no exterior. Então eles vêm aqui e estão com saudades do caldo de cana. E também tem muitos também estrangeiros que vêm fazer turismo e passam na nossa região, passam na nossa região aqui em Jundiaí. E com os parentes eles traziam até aqui no meu local de trabalho para saborear o caldo de cana e viram foto, filmam. Então a minha imagem está no globo terrestre, é uma maravilha. Então, reiterando, eu convido a todos para vir aqui saborear o meu caldo de cana, assim que for possível. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.